Fala aí galera, aqui é o Henrique, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Far Cry New Dawn E hoje nós vamos dar procedência na história, vamos fazer uma, uma e meia, uma missão e meia da história aí O áudio tá muito baixo, não? Agora eu não sei se tá bugado, acho que é no Windows aqui Pois são os especialistas que vão fazer tudo andar pra frente Sem eles não progredimos, os especialistas que trouxe estão se saindo muito bem Acho que podemos dar o primeiro grande reforço à Prosperity Olha só capitão, tenho tanto orgulho de você que vou deixar você fazer as honras Traduza, tenho tanto orgulho de você que vou deixar você fazer as honras Como você vai fazer o trampo todo e eu vou ficar parado aqui Então resgate os especialistas, vamos fazer essa missão, vamos ter mais um especialista E melhorar a infraestrutura é aquela coisa, você coleta item, vem aqui e melhora Basicamente é isso Opa, uma missãozinha do tesouro aqui de graça, pegar informação com ele Se eu não me engano essa daqui é bem longe Por ali tem um celeiro onde os salteadores pintam os carros Ouvi dizer que o artista dele tem um belo estoque de itens valiosos lá Sabe, digo isso caso você queira dar asas ao seu lado empreendedor Arte de elite é bem longe velho, é só lugar perto né Então pessoal o negócio é o seguinte, do mesmo jeito que vocês vão ver nesse episódio aqui Vou dar uma focada boa na história, mais uma missão da história E vai ser só isso que eu vou trazer tá O resto aí secundário, qualquer outra coisa vou deixar em off Que bom que salvou seu pescoço no acidente É, se eu não tivesse salvo você não ia tá me vendo né Enfim Então é isso, vocês vão ver apenas histórias principais Talvez algumas missões de expedição, tá bom Eu já não tinha pego a missão do cara da Wikipedia lá Eles tentaram fazer uma brincadeirinha com o nome do maluco Que é Jim E aí ele quer fazer uma Wikipedia Então é a Wikidinha É meio bosta mas, né Tá bom Foda-se Alô, aqui é o Bin Fundador da Wikidinha E eu preciso de uma mão pra localizar uma coisa importante Bastante importante Alguém? É Parabéns viu Parabéns, a criatividade aí tava Nos topos Tava exalando E cara, eu não Foi no final do episódio Resgatando a velha que eu mudei as armas Peraí Carminha, segura a merreca aí A serra eu posso até deixar Ou então eu vou mudar pra escopeta Escopeta faz um... Que merda é essa? Tem load pra ir? Eu acabei de sair, velho Não teve load pra sair, teve? Ah, bom Então eu acho que Arco e flecha, claro E talvez eu deixe a serra mesmo Já viu como aqueles putos correm de noite? Eu não vi como o puto corre de noite não Você me desculpa, tá? O pessoal tem uns papos estranhos aí O outro com fetiche de cagar na cabeça dos outros Nada contra, mas porra Você vê qual a história dessa no meio da madrugada? Pô, tá de brincadeira comigo Deve quase nem pagou um sobo aí Cadê a doze? Aqui Não tem nada mais desbloqueado, né? Eu vou deixar a serra, foda-se Eu vou deixar a serra Reabastecer a munição, galera Dessa vez eu vou fazer algo que eu não costumo fazer Deixa seu like aí Se inscreve se você... Quer dizer, se inscreve se você não for inscrito E veja se você é inscrito Se você continua inscrito E ativa o sininho Eu me sinto um merda falando esse tipo de coisa, cara Avalie o vídeo, é melhor Like é só se você gostar Mas o bagulho da inscrição é uma boa A não ser que você não tenha gostado Deixa eu pedir a merda do carro Poderia fazer os outros ali de nível 1, mas... Nada mesmo Bora Bora, Carminha Eu tô bem, vamos Tá bom Eu só tava esperando você 500 metros para o próximo objetivo Ele vai falar pra gente de um sócio, funcionário dele, alguma coisa assim Que tá perdendo muita coisa em jogos O cara joga com salteadores Ele joga pôquer, acho que é pôquer Com o inimigo E tá perdendo tudo E aí o templano é ir lá, dar uma... Uma ajuda O cara literalmente perde até as calças Olha só o vento que não tá todo capenga Você gostou, moça? Esse aqui não tá capenga, não E adivinha o que é que teve todo trampo? Eu Quase atropelei sem ver Nossa, vou deixar as honras pra você Atropelei alguma coisa ali Opa Puxando o carro Puxando o carro O que aconteceu? Ah, eu vou deixar as honras pra você Traduza com você Vai fazer tudo Se você pudesse pelo menos delegar Seria interessante Delegar opções Você tem lá Bom, vamos melhorar a prosperity Você quer fazer o quê? Dá um NPC Vai delegar ele pra fazer o quê? Seria o certo? Seria o certo Mas não, ninguém me ouve Se eu for desenvolvedor, vocês iam ver Só jogo top Criador de uma merda, hein, cara Essa do game aí Eu achei meio merda A real é legal Bem sumiu Mas, mas Eu sei quem me meteu nessa enrascada Meu empregado Richard Ele é viciado em apostas E vive jogando oito maluco Com esses salteadores E devendo até as calças Ele deve ter guardado em algum lugar Por garantia Pra eles não pegarem dele Eles não são gente boa Pra respeitar Não é longe daqui O lugar onde ele faz as apostas Ele vai correr direto Até o esconderijo Se der um susto nele Eu iria Só que Eu tenho os joelhos ruins Os pulmões E os olhos também, né Enfim, é Ou é cozido Cozido de preguiça Mas se ele fizesse O objetivo da missão Essa missão não teria por que Estar aqui pra gente É devaneio Sequência de derrotas É a missão Ela é uma missão De dificuldade 1 Não tava ativo Tava, né Não tava Acho que ficou ativo Na hora que eu apertei pra entrar Olha Pera aí, pera aí Depois eu vou lá Sempre tem um desvio Oh, caralho Sempre tem um desvio Já perceberam? É, eu vou fazer Só a missão principal Aqui e já era Sempre tem um desvio Opa Sempre que cai Um pacote Aparecem dois inimigos Ou mais Então o que eu vou fazer É eliminar E depois eu vou lá E coleto Se bem que eu acho que ali É a área radioativa Mano, eu acho que isso aqui Vai ser um bug Com a certeza Ainda bem que eu tô gravando Sempre bom assim Já era Seguinte, se for muito dentro Eu acho que é a zona radioativa O jogo vai me transportar de volta É, não vai dar Vinte metros ainda Você fala Pô, meia volta Vai acontecer o que? Vai morrer Não Você, quando pensa que vai chegar Você é trazido de volta Pra outra parte Será que se eu tentar Por baixo Interessante que a Carminha Foi bem próxima ali, né? Então é isso aí, Ubisoft Parabéns, viu? Parabéns Ó, desceram o carregamento Na área que não dá pra acessar Estão de parabéns Estão programando aí o fino Parabéns Parabéns Só o que eu tenho pra dizer mesmo Parabéns Estão de parabéns Quero ver pra eu voltar agora Bora, Carminha É foda, velho É foda Depois você fala Nossa, cara Mas o jogo não é tão bugado Não é uma porra Que não é bugado, cara Tem bug em tudo, mano Essa foi por pouco Essa foi por pouco O que, mulher? Eu que fiz o trampo todo Ah, vou de carro, mano Vou a pé não Nem fudendo Vou evitar a fadiga Ainda vou com o piloto automático É, são imprevisíveis Cara Você é um cozido de merda Mas eu volto daqui a pouco Foda-se E aí, Carminha Pra hoje? Puta, que lá, merda Então eu volto daqui a pouco E só uma observação Tipo, tem sempre alguém que fala Ai, mano, você não termina as séries Ó, tô fazendo essa série aqui Agora, olha lá o feedback Tem gente que às vezes perde o game E não cola nem no primeiro vídeo Caralho Então É que o meu plano nesse game aqui É trazer ele completo Então eu não tô olhando pra isso Mas olhem o feed Você acha que um canal Que tem 30k Não era pra ter um feed mais decente? É que muita gente não se importa mesmo O que me deixa puto Nem é só isso O que me deixa puto É que Sério que você tá me... É, Hamilley É gente que ainda vem falar groselha, cara Puta, Hamilley duas vezes Você tá levando chumbo? Vou fazer o quê? Não fique exposta, porra Puta, que lá, merda Eu nem sei porque que eu tô perdendo esse tempo Era só assustar os caras Eu podia jogar uma pedra Se detectado ele sai correndo Ah, deixa Se morrer, morreu Foda-se Isso Depender da boa mira dos caras, ó Não vai acertar não, né, moço? Parabéns Parabéns, viu, Ubisoft? Parabéns Se o cara não sair do meu range aqui, tá bom Então é foda, sabe o que eu acho às vezes? Um pouco de hipocrisia É, mano, você não continua Mas o cara não tá lá pra assistir Então, mano Se você não vai comentar algo positivo Se você não vai adicionar Não subtrai Quando eu digo não subtrai Se você não vai fazer nada disso Não comenta merda Porque vai me deixar puto E quando eu fico puto A coisa não rende Então você vai tá subtraindo Você não vai aguentar muito mais Por quê, mulher? Ah, eu acho que eu... Tá, vem pra cá Eu acho que tá marcada pra ela fazer o... E você quer que eu faça? Vem pra cá Então, os vídeos do New Dawn vão continuar? Bom Os vídeos do The Division vão continuar? Bom Agora é foda às vezes você ler uma groselha, sabe? É, mas você não continua Então tá, cara Então deixa quieto Vai ver outro canal Se desinscreve Chupar um pau por aí Cara, eu pensei que ia ser... Eu tava achando que tava vindo uma lancha Só se ela viesse no bueiro ali Desculpa, pessoal Pequeno desabafo O maluco perdeu até a calça mesmo Escuta Ok, sim Eu prendi as roupas em um jogo de cartas Ha, ha, ha Eu tenho um problema, tá? Não queria que as coisas ficassem assim Eu era um batedor do BIM E pensei que o... Olha a Carminha Onde ela tava? Tá bom E agora nós vamos lá pegar o plano Me ajuda Ah, por favor, ajuda Sinceramente eu não entendi O comportamento do mano ali não Não sei se era porque tinha inimigo Passando próximo Mas o porquê dele ter feito isso Eu não entendi Bom, a missão é bem simples Nós vamos ter aqui, sei lá Três inimigos, talvez Tenho quase certeza que são três Um com escudo Sim, bloqueia boa parte Mas ele vai morrer Antes de poder usar o escudo Se a minha mira não me fuder Temos um agravante, pessoal Porque além de eu estar jogando no controle A minha mira já ser ruim Eu tô jogando vários jogos de mira Então digamos que a... Puta que pariu Cada jogo eu tô com uma mira diferente Então tá me bugando a cabeça Ah, pegou no que é isso? Aí, caralho Eu não vou conseguir Agora tá muito pesado Eu tô começando a me acostumar no Dead Vision Aí nesse aqui eu já tô desacostumando Aí deu Já... Pera aí, Carmen Pera aí O carro vai explodir Não vai dar tempo Capaz de eu morrer junto No processo Ela já era Tá, pelo menos eu não morri Não tenho que perder tempo Se bem que eu editaria, né? Volta Deixa eu já ressuscitar ela Se bem que ela não vai vir pra cá Ela não vai se teletransportar Tá Ela fez a parte dela Eu acho Fazer o loot Eram três inimigos nessa parte Deve ter mais um Tô falando Eram três Depois chegavam dois Ali, ó Tô doido não, pô Tá mirando legal Ah, filho Ali Boa E esse era o último Então, cinco inimigos no total Como eu disse Três E dois Na hora do approach Basicamente É, cadê o... Cadê o que eu eliminei agora? Alguém gritou, mano Vou pegar essa planta aqui Alguém gritou Nem fodendo Que eu tô ficando doido Pois eu vou até ver Essa merda em off Isso foi estranho No mínimo estranho Então, eu só vou descer Vai tá tudo pegando fogo Eu acho que não Não tem nem risco Pelo menos não Da primeira vez que eu passei Não teve Acho que agora também não Tem documento aqui embaixo Além disso Tem um cofre Então, é uma missão ok É uma missão ok Documento Além do documento Da... Da missão, né Interessante que aqui Eu falo que o cara ganharia Ele ganharia Uma refeição por dia Que seria ainda proporcional Aos recursos acumulados Olha só Nesse tempo aí, mano Acho que seria até um bom salário, né E o cara tava viciadinho O jogo é foda, velho Pessoal viciado em jogo É um negócio sério Mas viciado mesmo De perder a calça Não é aquela coisa Tipo, ah O cara joga na Mega Sena Toda quarta Perde dois contos É o cara que perde muito Aí é foda Também tô falando Óbvio aqui, né Troféu conquistado Cofre Acho que são dez cofres, né Depois de dez cofres Você vê o troféu Munição tá no máximo Não tenho certeza também Não ligo muito pra troféu E aqui estão os planos de negócio É o item da missão Alô? Ai, putz A minha voz é assim mesmo? Câmbio? É Espera É, câmbio não Eu queria dizer Que eu tive que me mudar Mas creio que eu tô mais perto de você Onde você deve estar É, siga Acho que eu vou até cortar A caminhada até aqui Teve nada demais, né Ponto, ele tá numa rota Vai ser interrompido No meio do diálogo Eu nunca duvidei Eu bateria palmas pra você Mas meu pai falou Que só bebês e palhaços fazem isso Lembra que eu falei Que ia lavar a sua mão Falei Olha só Eu vou montar a sede da Wic Cara, eu acho que esse é o personagem Mais bosta De todo Far Cry, cara É que eu já joguei isso aqui Eu não sei o que eles tentaram fazer Será se o cara era pra ser engraçado Alguma coisa assim Mas vai, ficou bom não Essas tiradinhas aí Bora, meu filho Desce daí Me entrega a missão Toma merda Mas tá tudo certo Foi Tudo bem? O que eu tava dizendo? Que pariu Ah, sim Lembra que eu falei Que ia lavar a sua mão? Olha só Eu vou montar a sede Da Wikibinia em Prosperity Agora mesmo Meus batedores obtêm informações E eu vou recuperar os mapas E, bom Você vai ver Com o meu plano de negócios A Wikibinia vai virar mundial Vai ser como meu pai dizia Que eram as coisas antes Todo mundo vai ajudar E contribuir com doações Vai ser demais Eu vejo você lá em Prosperity, né? Certo Eu mal posso esperar Bom Fique bem até lá, viu? Esse jogo tá muito bonito Pra ser sincero Bom, se você quiser voltar Pra Prosperity É só você entrar no carro E vai de carona Bem tranquilo Mais um especialista Olha lá Agora só precisamos fazer upgrade mesmo E só coletando os itens, né? Pra melhorar a infraestrutura Pessoal Avalie o vídeo aí Custa nada Ou então seja um pau no cu E não avalie Dá na mesma, sinceramente Mas já vai ter continuação Aquele abraço Por que eu acho que vai dar merda no caminho?